Fala aí, estamos aqui com Pokémon e uma sexta-noite, qual é a boa de sexta-noite? Não é ir para o barzinho, não é fazer nada, é capturar o Lapras! A gente tá aqui com o nosso time, Pesadelo. Foguinho. Meu inicial, inseparável. Quebra-nóis, que a gente pegou na última aventura. Pimenta. Obesidade. E Papai Noel. E juntos nós vamos capturar... O Lapras. Vou pegar minha bicicleta e você já vai na adrenalina, correndo, pedalando. Caraca, não para. Essa é boa. Desviar aqui que eu não quero batalhar com ninguém, eu vou acelerar aqui. Quando a gente vai nadar, já aparece tipo um Lapras, mas não é o Lapras, é a animação. E é, é o meu gordo que nada, gordo que sabe nadar. Meu meta. Agora, vamos lá. Aqui tem os treinadores, os itenzinhos, e tem o Quacksire. E a gente vai pra cá. E a gente vai pra cá. E tem um Golbat. E a gente vai pra cá. Vou pegar minha bicicleta. Oh! Ainda bem que eu não me batalha comigo. E olha só quem tá aqui. Olha só! Vamos dar um beijinho nela. O que é isso, Lapras? O que é isso? O Lapras é um Pokémon que eu acho muito legal. Opa! Betoca de Pokémon. Vocês não viram isso. É... Eu acho Lapras muito legal. Ela vai vir no level 20. Eu acho o Pokémon muito bonito. E vamos ver o que a pimenta consegue fazer. O Dragon Rage aqui, ele sempre tira 40. Geralmente ela aparece em bastante vida. Eu acho que vai segurar bem. Aí. Vai dar pra dar dois. Ela deu o Grow. Para eu ficar mais fracassado. E aí eu vou dar o rugido do Dragão novamente. Agora ela tá com a vida bem baixa. E eu vou botar quem? 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 A obesidade. Por quê? A obesidade é um Pokémon que as pessoas têm medo. Então ela vai falar. Não. Vou entrar na Pokébola. Porque... Obesidade. Olha a vida da obesidade. É... Obeso mesmo. Ele até é gordo em vida. E agora vamos lá. Pokébola vai! Wibowobo. 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 Failed. Wibowobo. O que é bo... Ultra bom, vai! Wibowobo. 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 Failed, fuck. Sucesso! Eu acelerei tudo porque não tenho paciência pra velocidade. Lapras, Pokémon transporte. Cara, que abuso de Pokémon. Não deixe a peta ver isso. Esse Pokémon é muito gentil e ama as pessoas que viajam nele. Não, não explorem seu Lapras. O meu Lapras vai se chamar... Yacht. Que eu vou explorar ele. E agora que capturamos Lapras... Essa garota vai falar um monte de merda. E é isso aí, pra sair da caverna, vocês sempre saiam com segurança. Bato em uma pedra e essa é a boa de cesta. Até!